Começou o bativão, agora Robinho, vê se tu joga pelo menos a metade do que eu joguei Partida muito difícil aqui, 0x0 Mas recupera o verdão, verdão Aqui o mandrongo, vei Isso é uma velocidade, com toda a velocidade do Alexandre Glória a Deus Eita, longe Longe, longe Do gol Recebe o bativão Demora Eu saí jogando bonito Eu fui pra lá não Eu fui pra Contrar os alunos Fui pra Vim pro Piauí Eu não sei se ela é 5 quilômetros lá Mandeirinha que eu mudei de rota Eu vim pro outro e tava mais Quatro horas mais perto Caralho eu vim perto de uma doida Ele voltou pra passar em cima de um exebrinho De frente a polícia Olha lá Olha os caras que eu mando de habilitação Eu vim ali em cima Dois vei Eu fui te piquei ae Defensa que eu fui revés Eu nunca tinha dado por ali E ela era provisória Aí fui pra lá pra tracar E não, foi assim Quando ela vem de carro tava o pai do meu sogro Seu Raimundo Com 98 quilômetros Sem sítio Brabo Porque eu morri por isso aí Porque eu morri também Brabo Porque eu morri pra 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 nossa 98 quilômetros Na minha cidade Foi isso aí Só que ele não entendia mais das coisas Sabe? Aí vai outro no hígado Aí vai outro no hígado Então eu sei que nessa onda de nós economizar 4 horas Normalmente temos que fazer 6 horas de viagem Porque um trecho que era Quais 180 quilômetros Agora cada colchada de vaca Acaba de se deitar dentro O carro passou de cima Vem, vem, vem 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 Sinto que não vai fazer 10 anos que eu tirou a linha Bochei Atuando 5 anos ainda Sim Agora nós vamos pegar a trase Talvez não pegue isso. Eu peguei o que? Pega o que? Pega o que? Pega o que? Tem 23. Não, peguei o ano passado. Não, eu peguei a minha... Foi em dezembro. Foi em dezembro, peguei com 10 anos. Já pararam de 10? Foi em dezembro, amigo. Não vem, não vem! É dezembro, é dezembro. Parece que só pega de... Parece que só pega de... Olha, pagão. Olha, pagão. Sabe que paguinho não tem capacidade de pegar de 10? É 40 pontos, né? Meu colega meu, bichinho. Ei, ei, ei! Eu não peguei nem achei. O cara... Um colega meu, que mora lá em São Paulo, ele... Perdeu a habilitação. Ele foi empolgada por dois anos. Tinha muita... Tinha muita... Ele tem muitos pontos, sabe? Aí ele foi e deu entrada. Ele só zera por dois anos. Aí quando ele põe depois de dois anos... Tem que pegar a... A prova de novo, tá vendo? Eita, fala! Vai buscar... O filho das telhas lá. Esse pachá é ruim, né? Esse pachá é ruim, né? Aí lá no quintal, o pessoal aí... Não tem que concentrar. Tem umas casas aqui que estão fechadas, que estão no quintal, né? O que é a porrada? Tem uma mulher que morava ali atrás... A mulher que morava ali atrás dela... A mulher que morava ali atrás dela... Eu não aguentava mais nela... Eu fiquei perdendo a telhazão... Que ela contou... Nova... Aquele que caiu... Em cima da telhazão? Em cima da telhazão... A sorte que não pegou na tela, caiu em cima. Ei! Para mim! Para mim! Olha! Olha aquela tela lá! Quando foi feito esse muro aí... Já era um... Já era um buraquinho... E botar... Botar a tela aqui mesmo. Olha aquele que anda na tela lá! Sim, rapaz! Pelo amor de Deus! Pessoal sofre mesmo! Pessoal sofre mesmo ali... Começa a bola aí, mano! Quando bate... Quebra tudo! Cinco metros aí... Já resolve tudo ali... Olha aí... Já deu um peda... Aí... Aí Roberto... Quando foi no dia de buscar a habilitação... Ele fez uma rotina dele... Aí a moto era dele, sabe? Aí... Quando chegou lá... No DETRAN para pegar a habilitação... Ele disse... Você teve... Ele ia pegar a toveira do meu... Aí você teve uma... Advertênciazinha... No sinal tal... Hora tal... Hora tal... Hora tal... Na vinda para cá... Você perdeu os números... No caso... O carro... O tinteiro que vinha na moto... Furou um sinal... Na moto era dele... Ele fez a habilitação de novo... Aí o tinteiro... Ele pagou três mil pontos... Pagou lá... Se a gente tomou os caras... Foi tirar a habilitação de novo... Perdeu... Porque como... É... Ele já tinha perdido a proporção... Daí... Quando você vai tirar de novo... É a provisória... Aí... Quando ele foi buscar... Ele foi buscar... A habilitação... O tinteiro dele... Furou o sinal... O tinteiro... Fica na moto... Fica fora... Fica fora... Fica fora... São emoções... Emoções... O tinteiro... Foi errado... Foi errado... Não foi errado... Não foi errado... Não foi errado... O polo... Nem chegou em fogo... Foi aqui... O tinteiro... Roberto saiu... Quem? Roberto saiu... E o tinteiro... Foi eu... Foi você... Foi... O Roberto saiu... Mas foi... Foi... Porque já tinha uns... Não era nada... É... E o goleiro... Mas... Tira pra dentro... E é gol... Do Robinho... Não esqueça que o tinteiro... Não tem bola... Mas até... É... 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 Sim... É... 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 É isso que eu tenho de aqui para estar lá na fila. Quando eu passo aqui no corredor sozinho, eu não toco não. Se o Roberto estiver jogando, ele mandava para vocês. Ele estava mandando para o Alexandre. Agora era toda, não era? Ele pegava. Chega, 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 chega. Ele disse que não tem força. Vamos virar lá de um lado ao outro. Eu ganhei o olho. Estava só para ver a cachorada que estava com ele. Feche tudo. Vai ganhar de novo. Vinha. 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 Aí, Marcos. Bola boa aí. Bota, bota, bota. Bota, bota, bota. Vinha. Vinha, vinha, vinha. 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 Catarou os quatro aí. É! Pegue o goleirão! Acabou. Não, não. Acabou não dá! Ali já vai, hein. Aqui está feira de alguns. Tem 120 de água. Está em oito aqui. Vai nove minutos ali, hein. Já está em uns dez. Já está aqui. Está acabando. Está acabando. Olha o Mondrongo, que bola! Feliz que eu estou aí, sei lá, atrás do rio. É, Alexandre, é delicado aí. Não é uma pele que os cabas chamam com ele mesmo. Cavalo do ronco. E é. É, o Mondrongo está meio preguiçoso hoje. Só o da defesa, o lugar que ele joga mais é na defesa. Eita, que bola! Eita, que bola! Lá vai! Pignora, Padivão! Eita, que bola! Olha só! Cadê a canhota? É gol! Ninguém segura o amarelão! Que balbo, né? Que balbo, né? É! Mas não tem sete, pô! Mata-se da gente toda, 250 equipos. Quarta! Nós matemos um hoje, deu 160. Só um homem. Eu dei 1.000. Dois! Dois a zero para o amarelão! 4.000. E chegou um agora. Não sei quanto que deu, não. 1.000. Assim mesmo, eu rendo muito, né? Eu rendo muito, né? Ele trabalha só aqui, né? Nós rendo desterro também. Sabe quem tem que abraçar? Viu! 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 Não passa nada para o Tatala ali. Tatala é uma parede. Sem multa, sem multa, sem multa, sem multa, sem reza. Quem? Vai dar um fluxo para essa questão. Se for... Aérea... Demorou. Demorou esses 20 minutos agora. Ali vai em 11 já. Até 20 minutos ali no... No vídeo de... Eu achei que eu tinha jogado uns 10 minutos. Não, mas... 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 Mas agora o Vicente saiu. Eu ainda joguei, que cansei. É aquela de esporte, né? Que não existe. Porque é uma besteira grande, né? Uma bola lá no meio, ali, gente... Ali eu tava correndo um monte de macho. Uma mulher correndo atrás ali. Deixa eu te falar sincero, né? Agora que... Tá tendo um... Um... Um jogo na nossa escola, sabe? Que é pra formar... Pra tirar um time só pra jogar em afogados. Todo mundo tem isso aí. Isso aí... Teve... Ele tava gravando um vídeo em afogados. Que tava dois times jogando na final lá. Aí o goleiro saiu na bola e derrubou o jogador na frente. O goleiro ficou sentado. O jogador se levantou de mim. O chute na cara do goleiro. O goleiro desmaiou na hora, pô. Aí teve um goleiro que entraram pra lixar mesmo. Então, assim... Começava a me trotar seco. Aí foi a mãe... Aí quando você chegou, a mãe já chegou. Aí foi a igreja, né? 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 Foi a igreja.